Fala pessoal, estamos aqui na Handsome Garage A oficina aqui está lotada, graças a Deus E olha só as máquinas que tem aqui Olha essa daqui Essa nave aqui Show de bola, né? Todo esse carro aqui, ó Está fazendo motor Olha só que belezinha, que motor Top, cara, motor gigante Para uma nave dessa daqui É uma grande Cheiro aqui Tem que ser um motor top mesmo, então eles estão mexendo aqui No motor, na parte de cima aqui Olha só A oficina aqui Handsome Garage Olha aqui tem uma BM também Essa BM está fazendo Fez o que, né? Diagnóstico e câmbio Então, tem uma BM aqui, ó Eles vão fazer ainda o diagnóstico de câmbio nela Show de bola essa BM aqui, ó Top bullet Olha só Maravilha E o Fernando aí, ó Fechamos as portas já aqui O Fernando está trabalhando Está fazendo ali uma Revisão do freio Está fazendo a revisão do freio ali Daquela Saveiro E o rapaz não para, não Baixou as portas O churrasco está comendo solto E ele está aqui, ó Trabalhando Olha só E aí tem essa Esse carro aqui Que é o Um ácido Está fazendo o que o ácido Ar-condicionado Ar-condicionado Está mexendo no ar-condicionado Do ácido aqui Então é isso aí, pessoal Baixou as portas Mas o Fernando não para aqui Trabalhando O Evandro está ali no churrasco Só na picanha E aí Já está fazendo aniversário Aqui já esse mês, né Meio de setembro Está fazendo aniversário Semana que vem Vai ser o aniversário Aqui da oficina Então é isso aí, pessoal Você que tem aí Seu veículo aí Precisando fazer a manutenção Só trazer aqui Na Rendes on Garage O Fernando aqui, ó Muito atencioso Aí vai cuidar Do seu carro direitinho Serviço profissional E preço justo Só trazer aqui A oficina fica aqui, ó Em São Bernardo, tá Vila Marisa, em São Bernardo Vou deixar o endereço Na descrição do vídeo Para vocês localizar aqui O lugar, tá A oficina E pode trazer aqui Que é serviço de qualidade Então é isso aí, pessoal Esse vídeo aqui Só para eu deixar vocês aí Atualizado aqui Sobre a oficina, tá Já está fazendo aniversário Olha que rápido que passou Já faz quase um ano Que a gente está Que eu gravei aqui O vídeo da inauguração Semana que vem Completo um ano E estamos aqui, ó A oficina está cheia Graças a Deus E é isso aí Fique com Deus E até o próximo vídeo O endereço vai estar Na descrição do vídeo Dá uma olhadinha lá No endereço Traz o seu carro aqui Que vai ser bem cuidado É isso aí E aí E aí Obrigado.